Ovos de Páscoa vegano, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar aqui 7 ovos de Páscoa veganos Se são bons ou não, tem chocolate branco, tem chocolate meio amargo, tem chocolate com castanha, tem chocolate com matcha Então o chocolate ele fica verde, tem chocolate caro, tem chocolate barato, chocolate que você encontra no supermercado Você não vai perder esse entretenimento né, então fica aí até o final pra você ver qual que você vai comprar Hoje eu vou fazer aqui o vídeo mais ostentação em 10 anos de canal do Vegetariano E pra comemorar esses 10 anos de canal, esse ano aqui vai ser inteiro de comemoração Inclusive olha só quanto ovo de Páscoa que temos aqui pra experimentar 7 ovos de Páscoa vegano que você encontra no mercado Então já comenta aqui embaixo se você conhece algum desses ovos Se você já experimentou algum desses ovos, se você já comprou algum desses ovos Qual ovo que vocês acham que é mais caro, que é mais barato Comenta aqui já e já dá um like, se inscreve no canal antes que você se arrependa até o final Inclusive eu tô com a notinha aqui do valor dos ovos de Páscoa Eu ia ler essa porra que já tá quase apagando Mas o preço eu vou falar só no final Então fica até o final do vídeo, sempre fica até o final do vídeo Inclusive comenta pra caramba aqui embaixo que o YouTube sempre gosta de comentar Inclusive o YouTube não tá entregando muitos vídeos pra galera Inscritos, essa porra do sininho e tal Então sempre vem aqui, tem toda semana de vídeo aqui, várias vezes por semana Vamos conversar então com isso aqui Que é, eu vou falar porque é o mais barato Na verdade é um ovo mesmo, é meio achatadinho Mas ele é um ovo Duca Refour de chocolate meio amargo com amêndoa 100 gramas O tamanho de uma barra de chocolate, né? Barra de chocolate, eles chamam como barra de chocolate Mas é no formato de um ovo Depois que eu tirei a caixinha aqui, vocês vão ver que é no formato de um ovo Você vai ver isso em alguns chocolates aqui Então não enche a porra do saco Esse pode conter, não é que tem Isso aí é pra alérgico Não enche a porra, só eu já fiz um vídeo falando sobre isso E aí da Anvisa Eu acho que eu tinha que Anvisa lá, se você acha que é confio Esse aqui é um chocolate Divine Encontrei no Carrefour também, tá? Esse, esse e esse verde também Eu comprei no Carrefour, então na verdade eu fui em três lugares só comprar todos esses ovos, tá? Então a marca é Divine, nunca eu tinha ouvido falar antes Ovo de chocolate, meio amargo, 50% de cacau Não contém glúteos, óbvio 260 gramas Esse aqui já, eu acho que é um dos primeiros chocô ovos de páscoa Que eu já vi já faz muitos anos Que é da Chocossoi Quem é vegano antigo sabe que o único chocolate que tinha antigamente pra comprar Era esse Chocossoi, né? Que ele é a base de soja Ele tem 160 gramas, ou seja, parece que é enorme, mas o copo tá aqui, né? 160 gramas, é uma barrinha e meia de chocolate Sem proteínas lásticas, sem lactose e sem glúteos Divino vício crocante com castanha de caju e amendoim, olha só Esse aqui já é 240 gramas, ó Eu acho que é até agora, deixa eu ver 260, ó Esse aqui parece bem maior E é mesmo Ovo sabor chocolate Aí você já vai vendo que é um ovo mais simplinho, mais popular Mas tudo bem, foda-se, né? É ovo de páscoa Tem gente que quer comprar, por exemplo Pra dar pra sogra Pra dar pra aquele cunhado Filho da puta Pra dar pro patrão Ou então pra namorada que tá tomando chifre O amante O namorado que já vai largar Não vale a pena esquentar o cu com rola fina Esse aqui é super vegan Ovo do amêndoas Chocolate branco e amêndoas e coco Ó, só pra te dar uma... Ah, entendeu? Cada um desses aqui eu tentei comprar meio que um diferencial Assim, entendeu? Esse aqui é branco Esse aqui é verde Esse aqui é meio amargo É... Esse aqui eu não sei Lembrando também que eu vi depois outras marcas de chocolate vegano Agora deu uma popularizada, entendeu? Vou comprar quantos? 500 ovos aqui também Aí que você não merece mesmo 400... 400 gramas Esse aqui é maior, hein, cara É meio pesadinho também Esse aqui, por exemplo Que é grandão pra caralho Tem 200 gramas Deixa eu ver É... Eu, particularmente Prefiro ovo de páscoa Que essa embalagem Ovo de páscoa Só que pra mim é... Sei lá Um shampoo É a minha opinião, né? Eu acho que ovo de páscoa tem que vir assim Ah, mas é mais premium Foda-se Demora é afetiva Ovo de páscoa tem que ser essa Esse negócio aqui, assim, ó Metalizado Eu... Ah, já caguei O meu é interessante do ponto de vista Aliás, nenhum desses ovos aqui é paga-nóis Se algum quisesse pagar Pra falar melhor Eu falava até mal do outro Esse aqui é um chocolatinho que eu achei bonita A embalagem, né? Não achei tão legal o preço, né? Ovo de chocolate branco com matcha Olha só que legal Crispies de quinoa Castanha de caju Morango e limão Olha só que explosão de sabores Que pressupunheta Esse ovo aqui Plant-based Então ele já não tá falando que é vegano Porque essa galera mais chique Fala plant-based, né? Mas é vegano, né? Plant-based Sem conservantes Sem lactose Sem açúcar refinado Matcha 100% carbon-free E vamos pro último aqui Que é um assim Que é a Assim A embalagem é a mais bonita Que eu achei de todas, né? Que tem esse Inclusive tem esse negócio aqui Daquele filme O Segredo, né? Que parece um carimbo antigo Antigamente o carimbo era assim De selar, né? Que é a DRA CACAU SHOW Né? Bendito CACAU Reserva da família Dedo de Deus Por que esse nome, né? Tree of Storm Então eles quiserem fazer uma coisa Bem clássica Bem glamourosa, né? E tem o selo da SBB Eu acho que foi o único aqui Que eu vi que tem o selo da SBB Que eu achei super legal já Inclusive tem até aqui, ó As coordenadas cardiais Eu acho que é isso que chama, né? Pra dizer Da onde que é esse negócio aqui Que eu achei A rastreabilidade É essa a palavra Rastreabilidade do cacau Suspeito eu E aqui tem umas historinhas Aqui, ó Reserva da família Deve ser um negócio assim Bem, é... Ó Do pé de cacau ao chocolate Então assim É um negócio que Estima-se que seja Uma coisa Mais autossustentável Mais fair trade Enfim, né? Vamos começar com essa barra aqui Então Sem muito lero-lero É, ó Parece um chocolate Mas é uma barra Hum Hum Bom Chocolatinho honesto Não é muito amargo É mais pro doce Do que amargo A amêndoa Tem só no meio mesmo Aqui não tem amêndoa nenhuma Bom Não vou comer muito Porque daqui a pouco Eu vou almoçar, aliás E também eu tenho que experimentar outros Então vamos experimentar o próximo Depois no final Da minha nota Esse aqui é o da Divini Ó Ele tá chumbado aqui, ó Puta que pariu Será que eu vou ter que quebrar ele no chão Pra abrir ele aqui? Ó Ele tá chumbado aqui, velho Não dá pra abrir Vou comer aqui assim Foda-se Hum 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 Acho que mais um meio amargo já Apesar dele ser doce Ele é um meio amargo Um pouquinho mais meio amargo Que aquele lá De amêndoos lá Mas ele é um pouquinho doce Hum É bom É bom Honesto Gostoso Comeria tranquilamente Acabou que eu vou falar os valores E vocês vão ver Do qual compensa o nome Esse aqui é bom Esse aqui é aquele da Chocosoy Ai, caralho Eu ia falar Olha, vem tudo chumbado Será que é o calor Que tá fazendo com que eles É Fiquem grudados assim Eu vou pegar um pedacinho Ó Vou pegar um pedacinho, ó Chocosoy Hum Hum Dá pra você ver no fundo assim É um chocolate à base de soja Antes só tinha esse tipo de chocolate Ele é doce Ele é mais doce Ele fica entre um meio amargo E doce Mas mais que doce Bem doce, aliás Agora começam a vir as Notas de Notas, né Muito gourmet isso aí, né De doce É um chocolate bom Mas até agora Foi o que eu menos gostei Mas também tem aquele lance do alérgico, né Pessoa que é alérgica Eu acho que Vale a pena de repente Ou não, sei lá Foda-se Bom Esse aqui, ó Tá todo rebarbudo Olha só Esse aqui É aquele com castanhas Que eu tô curioso, hein, cara Cara, eles vêm tudo chumbado agora, velho Pô, eles vêm assim Só pra não vir ovinho de Páscoa Hum Nossa Castanhas Amêndo Amendoim O que que vem aqui? Ah, sei lá Foda-se Não sei onde tá Ó Mas aí comendo ele Assim você vê Olha Tem o amendoim Tem a Sei lá o que mais que tem aqui Amêndo Sei lá o que Mas é aquele chocolate de guarda chuvinha Ele é mais simples Ele é mais popular Ele é mais baratinho Mas é o chocolate de guarda chuvinha Dá pra comer? Dá É gostoso? É Até é Gostosinho até Dá pra comer? Não vou comer mais Porque tem mais Outro pra comer Que pode ser que seja mais gostoso A gente sempre fecha pro final pra comer Né Mais Porque não sabe se é gostoso Então pera aí Vamos experimentar os outros Vamos 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 experimentar esse aqui, ó Que é o da O dedo de Deus Né Toda caixa chiquetosa É 67% Me amargo, ó Também ele é Tá chumbado com essa porra aqui Sempre que eles fazem isso Acho que pra não quebrar, né Pra não cair, sei lá Bom Vamos ver Ó O cheiro dele já é De nibs e cacau Dá pra você ver que a qualidade dele também Em termos de cacau Ela é maior Pelo cheiro dá pra você ver Duro Ou seja É cacau mesmo Hum Ó Hum Cacau Meio amargo Pro amargo Hum Você vê aqui, ó Que até foi duro De comer Hum Esse aqui É pra quem realmente gosta De Meio amargo Meio amargo mais pro amargo Eu gosto É bom Chocolate de qualidade Chocolate Na verdade É mais pro cacau Do que pro chocolate Assim Entendeu? Se você não gosta De meio amargo Pro amargo Não é essa a alternativa Ele é bom Mas pra quem gosta De cacau mesmo De chocolate É De cacau Mas meio amargo Vamos provar os outros Agora temos aqui Esse chocolate branco Que até tá estourando aqui, né Porque é branco, né Ó Ó Ó que bonito que ele é, né Por dentro de coco Por fora É Em tudo quanto é lugar Ele é Amêndoas, né Ele é mais grossinho Aqui, assim Sabe Tipo, não é Aquela casquinha tão fininha Agora O que é esse meio amargo Na boca Como que você vai dar Um chocolate branco, né Chocolate Ó Então, um cheiro gostoso De chocolate branco mesmo É Vem, assim As notas Do 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 De coco Ah, tem o coco ralado Também Mas cheirar o que Né Vamos provar Hum 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 Lembra chocolate branco Dá pra você sentir os crispezinhos, assim De Da amêndoa Bem suave, assim Hum Hum Tem um fundinho De coco De leite de coco Hum Inclusive eu já fiz chocolate branco aqui no programa Vou deixar aqui em cima no cards Ficou parecido, viu Vou falar pra você que ficou parecido Se você quiser até fazer na sua house aí O chocolate branco que eu fiz Fica bem parecido com esse Hum O coco Aqui É só pra dar um charme Porque dentro mesmo Tem mais o gosto do leite de coco É bom Gostei Muito bom E pra finalizar Esse nosso chocolate verde Olha que coisa mais linda Vou até baixar a luz aqui, ó Pra mostrar pra você Olha que bonito O chocolate verde, ó Só que vocês não estão vendo uma coisa que eu tô vendo Aqui, ó Essa casquinha aqui Ela tá fininha Não dá pra ver na luz, né Deixa eu ver se aumenta a luz Não dá pra ver Ó Porque Engrovinhou bastante aqui, né Aqui tá bem grosso Mas aqui tá mais fininho Mas tudo bem Foda-se Né O importante é Ó Aqui inclusive tá até quebrando Né Mas tá bom Foda-se Vamos provar e ver aqui Hum 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 Lembra o chocolate branco Ele é um chocolate assim Como que eu posso dizer Ele é mais refinado, sabe Nossa Ele começa a vir umas notas no fundo Meio picantezinho Assim Hum Ó Vem um crocante Que eu não sei do que que é aqui Né Ah Tem os clips de quinoa, né Né Limão siciliano Ah Do limão siciliano Que vem esse Esse picantezinho Nossa Esse é diferenciado Como é? 80 reais Um pedacinho deles, né O limão siciliano Rouba a cena assim Junto com matcha Né É O visual dele é maravilhoso É um chocolate Pra você dar de presente Pra aquela pessoa Pra impressionar mesmo Inclusive pra você até mostrar Pra ela depois Quanto que vale Vale a pena Pra dar esse chocolate aqui Ou então compra pra você Eu acho que vale a pena O vencimento E ele vem também Os ovinhos de Páscoa Ó Olha que legal, cara Ó Vem ovinho de Páscoa Tem do marrom Tem do branco E tem esse aqui Que é meio Cor de burro Que não foge Meio marronzinho E esse aqui Eu não vou comer os ovinhos Não vou comer Porque depois Eu vou comer depois Esse aqui Porque senão vai Ah, vou comer Vai foda-se Hum Isso aqui parece que tem café Café Chocolate Nossa, que gostoso o café Eu não gosto de café Não, parece um cappuccino Assim, sabe É, chocolate com café Hum Esse aqui É um chocolate com crocantes Assim Dá pra ver aí É um chocolate com crocante Bem meio amargo Bem de qualidade E esse branco aqui Vamos ver qual é aqui também Hum Ó, ele é um branco Mas ele tem uns crocante No meio E se você ficou até o final Aqui Eu vou falar pra você O preço de quanto Que eu paguei De cada um deles Aquele É Divine Que é um meio amargo Grandão Marrom Eu paguei R$42,90 Cadê o dele aqui, hein Aquele que vem Numa caixinha Do Carrefour Que é Ovo Selection Que é mais uma barrinha R$14,99 R$15,00 Divino Vício É R$29,50 Que é esse aqui, ó Na embalagem verde Esse aqui da Super Vegan Eu paguei R$69,99 R$70,00 Esse verde aqui de matcha Foi R$80,00 R$79,90 Esse da Bendito Cacau Eu paguei R$55,00 R$54,00 Eu não lembro Eu tentei achar A notinha aqui Não achei Oh, mas Flávio Qual que você gostou mais? Olha Eu vou ser sincero pra você Que eu tô na dúvida Porque afinal de contas Assim Tem alguns que tem Uma característica diferente Esse aqui, por exemplo É bem meio amargo Aquele branco Um é branco O outro é verde Com matcha Com limão siciliano Os outros são meio amargos Uns mais adocicados Uns mais baratinhos Eu acho que cada um depende Ah, eu quero comprar uma coisa baratinha Pra dar de presente pra alguém Ah, eu quero comprar pra mim Porque eu quero me presentear Eu quero Sabe, se eu fosse comprar pra mim Qual eu compraria? Eu compraria aquele verdinho lá É o Assim Mais explosão de sabores Porém não vem porra nenhuma Não vem nada É pra se dar de presente Mas enfim Esse aqui também é bom Todos são bons Mas eu acho que cada um Como eu falei Tem a sua beleza E você? Qual gostou? Qual você compraria? Comenta aqui embaixo Que essa Páscoa vai ser vegana E vai acompanhando no canal Aqui que eu tô soltando Várias receitas pra Páscoa Peixes veganos Aqui em cima tem a playlist Com vários ovos de Páscoa veganos Que eu também já assisti no canal Que Páscoa legal É o prato sem animal Vou ficar É aquele outro Eu tô sem Pra também Eu tô sem